Forra Boys, Forra Boys, é isso Esses são gostos, é claro que você sabe né Forra Boys ao vivo Acabou Eu não te quero mais O tempo passou Como eu corri atrás Acabou Eu não te quero mais O tempo passou Como eu corri atrás de você De você Garotinho não faz isso Pelo amor de Jesus Cristo Não vai dizer que eu não usei Pisou na bola comigo Mas não fui eu que falhei Queria um pouco de atenção Você me ignorava Queria um pouco de carinho Você só me esnobava Viciado em Facebook Viciado em Facebook Eu corri atrás de você De você De você De você Acabou Eu não te quero mais O tempo passou Como eu corri atrás Acabou Eu não te quero mais O tempo passou Como eu corri atrás de você De você Gatinha, não faz isso Pelo amor de Jesus Cristo Não vai dizer que eu não pensei Pisou na bola comigo Mas não fui eu que falei Não queria um pouco de atenção Mas você me ignorava Não queria um pouco de carinho Mas você só me esnudava Venciada em Facebook Pesquisando sobre mim E com ela de previsto E com ela de previsto Nosso amor chegou ao fim Acabou Acabou Eu não te quero mais O tempo passou Como eu corri atrás Acabou 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 Eu não te quero mais O tempo passou Como eu corri atrás de você De você De você De você Eu não te quero mais 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 Eu não te quero mais